Vem sonhar Vem sonhar Vem cantar É sayonara pra sempre No seu coração Vem dançar Balançar É sayonara, é show É sempre muita emoção É o paraíso Largue o juízo Uma explosão de alegria Pra você Sorriso em cores Novos amores Um novo brilho a cada estante Vai nascer O tempo passa e a chama Da paixão é mais intensa Não importa a estação Essa magia Atravessa o coração Vai espalhando Muito amor e emoção Contagiando Qualquer geração Vem sonhar Vem cantar É sayonara pra sempre No seu coração Vem dançar Balançar É sayonara, é show É sempre muita emoção É o paraíso Largue o juízo Uma explosão de alegria Pra você Sorriso em cores Sorriso em cores Novos amores Um novo brilho a cada estante Vai nascer O tempo passa e a chama Da paixão é mais intensa Não importa a estação Essa magia Essa magia Atravessa o coração Vai espalhando Muito amor E emoção Contagiando Qualquer geração Vem sonhar Vem cantar É sayonara Pra sempre No seu coração Vem dançar Balançar É sayonara É show É sempre muita emoção Vem sonhar Vem cantar É sayonara Pra sempre No seu coração Vem dançar Balançar É sayonara É show É sempre muita emoção Vem sonhar Vem cantar É sayonara É sayonara Pra sempre No seu coração Vem dançar Balançar É sayonara É show É sempre muita emoção Eita, que a gente já começou pra cima, Ricardo! Ricardo, entramos! Começou pra cima! Começou bem o negócio hoje, hein? Sejam bem-vindos à nossa live, uma realização do Governo do Estado do Pará pra você, especialmente pra você! Secretaria de Cultura também, sempre organizando tudo do melhor pra você que tem casa! Nossas lives, especialmente, feitas pra você aqui da Autêntica! Vamos lá! Sucesso pra você cantar! Alô, sayonara! Alô, sayonara! E agora o que é que eu falo pro meu coração? Se está ardendo em mim o fogo da paixão Fogo e paixão Se faz tão pouco tempo que eu sofri demais Mas tudo bem Quem sabe dessa vez dar certo eu sei que vai Eu sei que vai Ser tudo diferente com você amor Eterno amor Te entrego a minha vida pra esquecer a dor Meu coração quer te amar Perder o medo de outra vez sofrer De outra vez chorar Meu coração quer te amar Pois tem certeza que contigo o amor vai se machucar E agora o que que eu falo pro meu coração Se está ardendo em mim o fogo da paixão Fogo e paixão Se faz tão pouco tempo que eu sofri demais Mas tudo bem Quem sabe dessa vez dar certo eu sei que vai Eu sei que vai Se é tudo diferente com você amor Eterno amor Eterno amor Te entrego a minha vida pra esquecer a dor Meu coração Meu coração quer te amar Perder o medo Perder o medo de outra vez sofrer De outra vez sofrer Meu coração quer te amar Pois tem certeza que contigo o amor Senhor Zé Maestro Zé Maria Maestro Zé Maria É me convencer É me convencer É me convencer de uma vez E tenho que ficar sozinho Mas não tenho que chorar Mas não tenho que chorar Eu não preciso sofrer por isso O que passou, passou Preciso encontrar uma forma pra me erguer E recomeçar A regra do jogo mudou Já que não sou mais seu amor E o que? Quero ir de volta ao começo O amor não tem preço Felicidade urgente Clama o meu coração E pra recomeçar Preciso ser feliz Só os clássicos da Sayonara pra você Aqui nessa live especial Ei! E já me esqueceu E o que eu posso fazer É me convencer de uma vez Que tenho que ficar sozinho Mas não tenho que chorar Eu não preciso sofrer por isso O que passou, passou Preciso encontrar uma forma pra me erguer E recomeçar A regra do jogo mudou Já que não sou mais seu amor Quero ir de volta ao começo O amor não tem preço Previncidade Previncidade gente Clama o meu coração E pra recomeçar Preciso ser feliz Preciso ser feliz Preciso ser feliz Preciso ser feliz Oh! Vem aqui, vem! Ao te conhecer pensei que era pra valer Mas foi somente um sonho bom Que a gente não quer acordar Era tudo perfeito Quando eu estava com você A chuva, o sol, o vento, o mar E a natureza abençoar Mas de repente o sonho acabou Você se põe e eu fiquei sozinha aqui No nosso mundo Sem chuva e sem sol Só me restou o meu pranto Que não para de cair Aquele brilho que havia Dentro do meu olhar Se apagou quando você se foi O que me resta agora é recordar Era tudo tão perfeito Quando eu estava com você A chuva, o sol, o vento, o mar E a natureza abençoar Vai em casa, vem! Mas de repente o sonho acabou Você se põe e eu fiquei sozinha aqui No nosso mundo Sem chuva e sem sol Sem chuva e sem sol Me restou o meu pranto Que não para de cair Mas de repente o sonho acabou Você se põe e eu fiquei sozinha aqui No nosso mundo Sem chuva e sem sol Só me restou o meu pranto Que não para de cair Banda, sayonara Hoje eu te entrego no meu coração Em lindas poesias, versos e canção Confesso minha vida Quero te entregar Você tem um jeitinho especial de ser Me dá muito carinho e me faz amar Me leva ao paraíso e me faz pensar Que você é o meu primeiro e único amor Meu corpo me seduz com seu calor Vejo entre os olhos que também me quer Só você me faz sentir o que eu jamais senti Me faz viver o que eu nunca vivi Me beija tão gostoso e me faz sonhar Como será a minha vida um dia sem você Não ter você comigo no amanhecer Confesso que te amo e não dá pra negar Como será a minha vida um dia sem você Não ter você comigo no amanhecer Confesso que te amo e não dá pra negar Como será a minha vida um dia sem você Não ter você comigo no amanhecer Confesso que te amo e não dá pra negar Como será Sei lá Quando o sol chegou Marinhando o dia Foi pra me socorrer Da noite que eu vinha É que nessa cidade Tudo ficou Entre nós dois Uma noite em claro E o claro da noite Vem depois O que aperta o peito É o tempo É o cheiro Amor assim Eu quis você pra mim Eu quis você pra mim E quem? É que nessa cidade As mangueiras falam Sempre em ti Na chuva, na tarde Os passos, a vida É sempre assim Eu te procurei Eu te procurei Te achei Te achei Em minha solidão Oh, minha solidão Ah, minha solidão Peguei pra cantar Na beira de rio Meu coração Mandei a saudade Te buscar Pra perto de mim Se eu der Eu sei Vou sobre meu verso Um violão Um beijo No tempo Segurei E guardei Pra você Aqui Saiu É que nessa cidade As mangueiras falam Sempre em ti Na chuva, na tarde Nos passos, a vida É sempre assim Eu te procurei Te achei Em minha solidão Oh, minha solidão Ai, minha solidão Peguei pra cantar Na beira de rio Meu coração Mandei a saudade Te buscar Pra perto de mim Se eu der É que nessa cidade As mangueiras falam Sempre em ti É que nessa cidade As mangueiras falam Sempre em ti É que nessa cidade As mangueiras falam Sempre em ti Sempre em ti Maravilha Maravilha Beijo, beijo pra minha família Alô, Cacá Beijo do coração Cacicris Quero mandar um beijo especial Para as nossas diretoras Primeiro lugar Lucinha Bastos Aquele beijo Querida Nossa diretora geral Maricely Furtado Catarina Cat Mariana São as mulheres Do nosso grupo Sayonara É isso aí E a Mames, né E a Mames A gente tem que botar a Mames A Mami é A Mami é É a maior aula Beijo pra Dona Lizete Beijo, Dona Lizete Beijo, beijo Chorando se foi Que um dia só me fez chorar Chorando se foi Que um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar desse amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar Guardar e ilumulhar Um amor faz perder e encontrar Sorriso e dor Melodia de amor Um desejo que fica no ar A recordação vai estar com ele aonde for 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 Vem fazer Vem comigo vem mexer Vem esse ritmo acender O fogo que dá prazer Seu corpo subdecer Dançando eu e você Já posso viver Vem chegando sensual Um swing especial Vou te mostrar Vou te conquistar Eu quero tudo com você Deixo na nossa emoção no ar E se você quiser viver esse doce comigo E se me perguntar Se está tudo bem Eu e o de um É o arilou Isso é o arilou Tudo é o arilou Guarilou Vem fazer Vem comigo Vem mexer Nesse ritmo acender O fogo que dá prazer Seu corpo subdecer Dançando eu e você Já posso viver Vem chegando sensual Um swing especial Vou te mostrar Vou te conquistar Eu quero tudo com você Deixo na nossa emoção no ar E se você quiser viver esse doce comigo E se me perguntar se está tudo bem Eu te digo Volare Oh Cantare Oh Negro Negrita linda Me disse que o sonho é azul Temos um sonho perdido sem poder amar Que me tocava nas mãos uma cama só Lindas promessas eu fiz para a vida acender E sei que isso é mais do que o próprio infinito Volare Volare Cantare Oh Negro Negrita linda Me disse que o sonho é azul Fui chegando e chorando e chamando Feitiço, asa, pecado, tesão E de tanta renúncia E de tanta renúncia eu falei que sou louco Volte E uma música linda eu cantava toda para ti Volare Volare Oh Cantare Oh Oh Negro Negrita linda Me disse que o sonho é azul Negro Negro Negrita linda E de tanta renúncia E de tanta renúncia Vem colado Vem colado Muito louco e apaixonado Camilhando lado a lado Firme e forte com você Você é minha deusa, minha musa Minha louca inspiração Vem dançar comigo Vem, minha paixão Matem judicial T Up Dance, balance, dance Dance meu bem Vem, vem Eu estou com você E não te troco por ninguém É, 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 é Dance, balance, dance dance meu bem Vem, vem Eu estou com você E não te troco por ninguém Mamlets Só eu e você Rosa universal Maria Vem amor, comigo vem me amar Tem que ser agora, eu não posso te esperar É o fogo ardente das paixões Que faz da vida um mar de emoções Vem amor, comigo vem me amar Tem que ser agora, eu não posso te esperar É o fogo ardente das paixões Que faz da vida um mar de emoções Bambolê, só eu e você No bambu, no bambu, bambolê Bambolê, só eu e você No bambu, no bambu, bambolê Bambolê, só eu e você No bambu, no bambu, bambolê Bambolê, só eu e você No bambu, no bambu No sax, Beto Costa Preta, fala pra mim O que, bebê? Fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Diga o que será Fala, cuda, cuda, que bom Quando o meu corpo no teu te encontrar Opa! Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Alô, Fri! Será que você me quer? Fri! Será que você vai ser a minha mulher? Ô, preta Preta Fala pra mim Que, bebê? Fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Ciume, ciume Diga O que será? Para, cuda, cuda, cuda Quando a gente sentar e tomar uma gelada Bateu legal Bateu forte a capoeira Pintou, virou, varreu minha cabeça Bateu legal Bateu forte a capoeira Pintou, virou, varreu minha cabeça Ô, Lídia! Ô, Diego Ramos Quebraz Somos Ramos Invadindo o Mundo Gente, que essa live tá quente, viu? Literalmente, literalmente quente Alô, Priscila Batista Um beijo, meu amor, no seu coração Ô, Diego Ramos Um beijo, meu amor Queria mandar um beijo também pro meu filho Tá assistindo e acompanha as nossas lives Adalberto Neto Meu filho lindo Tá lá do outro lado do Brasil Curtindo a gente Um beijo no coração Amo você E essa canção que a gente chama de Hino da Banda Sayonara Pra todas as mulheres empoderadas que sabem o que quer e o que falar na hora certa Leandro Kacebe Quem não te quer sou Meu coração dilacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance Mas machucou Magoou, morreu E agora sou eu quem não volto atrás E agora sou eu quem não volto atrás Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu Meu coração dilacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance Sim, 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 sim Mas machucou Machucou, magoou, morreu E agora sou eu quem não volto atrás Quem não te quer sou eu Em Sayonara Levou de mim Levou de mim A vontade de amar Deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Esse amor não passou De momentos e fins Hoje você me rodeia Hoje você me rodeia Tenta me incendiar Se jogando pra mim Quem não te quer sou eu Meu coração dilacerou E tudo se perdeu Você teve a chance Você teve a chance de ter um romance Mas machucou Magoou, morreu E agora sou eu quem não volto atrás Quem não te quer sou eu A quanto tempo não vejo você Só ficaram as lembranças Quando você foi Levou de mim A vontade de amar Deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Esse amor não passou De momentos e fins Hoje você me rodeia Tenta me incendiar Se jogando pra mim Quem não te quer sou eu Meu coração dilacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance Mas machucou Machucou Magoou, morreu E agora sou eu quem não volto atrás Quem não te quer sou eu Eu tanto preciso Eu tanto preciso Eu tanto preciso Ter você comigo Ter você comigo Poder te amar E me envolver E viajar no tempo Quero teu carinho Pois estou sozinho E no teu colo Vou deitar E flutuar no vento E ao dormir E ao dormir Então poder sonhar E numa fantasia Poder me agarrar Fazer de conta Que estou com você Feliz em nosso paraíso A como eu queria A como eu queria Ter você um dia Só me enche pra mim Vem amor Comigo Que eu tanto preciso Ter você aqui Te dar o meu amor Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Eu também preciso Ter você comigo Poder te amar E me envolver E viajar no tempo Quero teu carinho Pois estou sozinha E no teu colo Eu vou deitar E flutuar no vento E ao dormir Tanto poder sonhar E numa fantasia Poder me agarrar Fazer de conta Que estou com você Feliz em nosso paraíso A como eu queria Ter você um dia Só me enche pra mim Vem amor Comigo Que eu tanto preciso Ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o amor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim 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 Sem querer te machuquei, magoei teu coração É que eu não controlei o impulso da minha paixão Pra te dizer o quanto dói a solidão Pra te mostrar que não valeu a pena não Duvidar do teu amor, controlar teu pensamento Foi pura ilusão, veja bem como eu estou Olha só o que restou, foi só sofrimento Antes que a tristeza e a saudade matem de uma vez meu coração Volta amor Antes que a tristeza e a saudade matem de uma vez meu coração Volta amor Sayonara, é só paixão É isso, Lidia? Só paixão Outra vez é madrugada, eu não consigo te esquecer Eu queria que a saudade fosse falar com você Sem querer te machuquei, magoei teu coração É que eu não controlei o impulso da minha paixão Pra te dizer o quanto dói a solidão Pra te mostrar que não valeu a pena não Duvidar do teu amor, duvidar do teu amor, controlar teu pensamento Foi pura ilusão, veja bem como eu estou Olha só o que restou Olha só o que restou Foi só sofrimento Antes que a tristeza e a saudade matem de uma vez meu coração Volta amor Antes que a tristeza e a saudade matem de uma vez meu coração Hoje eu acordei pro seu retrato na parede E olhei E uma saudade tão danada me apertou Então confesso que chorei Onde ela está? E com quem anda tudo isso? Eu pensei E me olhando no espelho Eu perguntei Aonde foi que eu errei? Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto eu morria De tanta solidão Pois era mais um dia De sofrimento e de saudade Mas sei que ainda não morreu a esperança Quem sabe um dia essa porta vai se abrir Então verei ela voltando para mim Pra me fazer muito feliz Bem romântico Hoje eu acordei Pro seu retrato na parede E eu olhei E uma saudade tão danada me apertou Então confesso que chorei Onde ela está? E com quem anda tudo isso? Eu pensei E me olhando no espelho Eu perguntei Aonde foi que eu errei? Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto eu morria De tanta solidão Pois era mais um dia De sofrimento e de saudade Mas sei que ainda não morreu a esperança Quem sabe um dia essa porta vai se abrir E então verei ela voltando para mim Pra me fazer muito feliz Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto eu morria De tanta solidão Pois era mais um dia De sofrimento e de saudade Mas sei que ainda não morreu a esperança Quem sabe um dia essa porta vai se abrir E então verei ela voltando para mim Pra me fazer muito feliz Maravilha! Maravilha! Acabação cultural do estado do Pará Uma realização do governo do estado do Pará Para você Simbora! Sayonara! Olha o carimbo! Olha o carimbo! Menino, o que fazer com teu rebolado? Ai, ai, menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, seu tambor começa, tua saia gira, o mundo inteiro para pra te ver Me diz o que fazer com esse teu rebolado? Ai, ai, me diz o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é na palma, é no coro, essa roda gira o que vou fazer pra te ver, menina Ai, menina, vem pra roda, vem, ai, menina Aqui tem carimbó, todo mundo balança no teu bailado Porimba segue a ginga do teu rodado Ai, menina, vem pra roda, vem, ai, menina Aqui tem carimbó, todo mundo balança no teu bailado Porimba segue a ginga do teu rodado Ai, menina, vem pra roda, vem, ai, menina Aqui tem carimbó, todo mundo balança no teu bailado Porimba segue a ginga do teu rodado Ai, menina, vem pra roda, vem, ai, menina Aqui tem carimbó, todo mundo balança no teu bailado Porimba segue a ginga do teu rodado Valeu, gente, beijo no coração, todos que estão em casa Um abraço a todos, obrigado Valeu, sayonara Tchau 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 Tchau